Olá! Agora de volta, hein? Me indicaram livros do Sidney Sheldon para eu ler, comprei esses dois, adorei ter comprado esses dois, porque foram livros que meus pais leram por volta aí de 85, 86. Um deles, o primeiro, é O Outro Lado da Meia-Noite, de 1973, e Se Houver Amanhã, de 1985. Os dois livros têm uma distância aí de 12 anos de publicação. Sidney Sheldon é um dos caras mais vendidos no mundo, né? Na Wikipédia a gente encontra que ele foi vendido em 181 países, Para a gente ter uma ideia, a ONU tem, acho que, 193 países-membros, então o cara teve uma atuação fenomenal. O que me chamou a atenção nos livros? Pequenos spoilers, não, ou grandes spoilers. Então vamos começar pela narrativa. São narrativas oniscientes, onde o narrador vaga entre diversos personagens e ambienta sua história aí em diferentes locais, entre Europa e Estados Unidos. A tradução dos dois livros eu achei razoável, não achei uma grande coisa. O que chama a atenção, por que que esses livros hoje não devem ter tanta penetração no mercado? Primeiro porque ele tem muita descrição, e é uma descrição, uma maneira antiga de fazer. Ela é desprovida de sentimentos. Como que eu falo como ela é desprovida de sentimentos? Imagina que não importa se o personagem que eu estou descrevendo é alto, gordo, forte, loiro ou moreno. O que importa dessas características é o que essas características impactam em outro personagem. Provavelmente o protagonista. Aí sim faz sentido aí, aí sim a gente consegue levar essas características mais adiante. Quando a descrição é uma mera descrição de um personagem ou de um local, a gente esquece muito mais facilmente. Pra mim, eu fui na leitura, ela é fácil, ela flui, é muito tranquila, é divertida em alguns pontos, e em outros ela soa muito falsa. E tem um problema que a gente fala na contação de histórias, é não cumprir a promessa que se faz ao leitor. E esse problema existe nos dois livros. Coincidentemente, são dois livros de fases diferentes deles, 73 e 85, aí 12 anos de diferença. Mas vamos lá, agora começam os spoilers. As duas protagonistas, no outro lado da meia-noite, a Noelle Page, e no Sydney Shadow, a Tracy, ambas ficam grávidas de homens que as abandonam. Já começa aí uma coisa muito semelhante. As duas perdem a gravidez de maneiras totalmente diferentes, mas o que chama atenção é que as duas prometem se vingar de seus ex-parceiros. E o que é muito interessante é que nenhuma das duas se vinga. Inclusive, no caso da Se Houver Amanhã, a atriz promete se vingar de cinco pessoas, sendo a última o ex-noivo. Ela se vinga de quatro rapidamente. Em pouquíssimas páginas ela se vinga de quatro. E o quinto, que é o mais importante, acaba esquecido numa história de bastante aventura na Europa. Onde também chama atenção, são vários golpes. Alguns golpes são fenomenais, muito bem descritos, muito bem feitos. Outros a gente olha assim meio de... Não, esse personagem não cairia nesse golpe. Então esse é um problema grave. Pra mim, no caso do outro lado da meia-noite, tem alguns pontos mais graves, né? Assim acontecem coisas bem estranhas. No caso da Noelle, ela tá lá morando com... Acho que um diretor de cinema. E ela tem uns problemas com a Gestapo, porque eles estão em Paris, já invadida pelos alemães. E a Gestapo vai lá e... Vira o apartamento dela de ponta cabeça. Só tem um detalhe. Ela escondia documentos que ela tava investigando do ex-namorado, ex-noivo, né? Ela escondia no apartamento esses documentos que nem o namorado atual dela conhecia. Meu, Gestapo. Se acha que eles não iam achar, isso passa assim, né? Então, é bem complicado. Tem uma outra personagem, a Elizabeth, nesse livro, do outro lado da meia-noite, que, teoricamente, ela morre afogada num lago, numa tempestade, à noite, e depois ela ressurge como que se tivesse sido salva por feiras reclusas. Eu achei muito exagero, entendeu? Eu achei que faltou aí um... sei lá. Mas, são livros divertidos. Escrita antiga. Não vejo muita penetração na modernidade. Mas, estamos lá. Obrigado. Não pretendo ler Sidney Sheldon novamente por um bom tempo, até que alguém me indique alguma coisa bem diferente do que eu falei aqui. Por favor, se você teve outra impressão quando leu, qual impressão você teve, porque esses livros foram lidos na década de 70, na década de 80, aonde as pessoas eram bem diferentes. Mas, eu aguardo aí o comentário de vocês. Obrigado. Obrigado.